Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. O tema principal do café da manhã com o produtor desta quarta-feira foi política, e para tratar sobre o assunto, o encontro contou com a participação do prefeito Fernando Gorgen. O posicionamento nosso, em apoio a quem no governo federal e a quem no governo do estado, e o alinhamento político que a gente acha melhor para o município de Querência. Então, o prefeito de Querência é alinhado com o Jair Bolsonaro, o governador é alinhado com o presidente Bolsonaro, e colocando a chapa toda. Então, o que o prefeito Fernando apoia, município de Querência, almeja com o alinhamento político Jair Bolsonaro, Mauro Mendes, o Hélio Fagundes, o nosso deputado, o Fábio Garcia, e o Neninho e o Figueiredo, que é do nosso partido. Então, existem vereadores que apoiam outros, também são da mesma base, mas o alinhamento político principal seria Jair Bolsonaro com o nosso governador Mauro Mendes. Então, deixei isso bem claro para todos os membros do sindicato, que nós vamos apoiar o Bolsonaro, e coligado junto com o governador Mauro Mendes, junto com o Hélio Fagundes. Assim como vem fazendo desde o início do período eleitoral, Gorgen destacou que é importante os eleitores estarem atentos a candidatos que estejam alinhados com os interesses de Querência. Agora é hora de Querência se unir, fazer uma boa votação para o governador, para a gente ter força, mostrando o percentual de aprovação aqui no nosso município, e usar isso depois, esse índice, esse percentual, para cobrar o governador, para continuar a 243, para continuar a MT-110, para continuar a 79, para fazer a 79 daqui e lá, nos baianos. Então, assim, como é que a gente faz isso? Para ter respaldo. É uma aprovação boa dentro da urna, uma votação boa dentro do município de Querência. E é isso se unir para a gente apoiar os candidatos que apoiam a Querência, os políticos que ajudam o município. Fazer esse alinhamento, isso é muito importante, por isso que a gente veio participar desse café da manhã mais uma vez, orientar os produtores qual é o melhor alinhamento para a gente trabalhar junto, andar junto. Junto não sou mais forte. Já o presidente do Sindicato Rural, Gilmar Ventes, falou sobre a organização da caravana que vai à Brasília na próxima semana, participar do movimento Brasil Verde Amarelo. Como também foi no passado, está boa. Nós conseguimos, em tempo, reservar quartos de hotel, então, assim, em dequerência, nós temos praticamente 50 veículos que vão se deslocar daqui para Brasília, cada um, o seu hotel, familiares, famílias inteiras, ou então, às vezes, companheiros e colegas que vão dividindo o quarto, dividindo a despesa de transporte, bem como nós também temos um ônibus patrocinado por alguns empresários, onde é que quem se dispôs a ir, a única despesa que ele tem é a sua alimentação durante o percurso. Então, de querência, nós conseguimos um ônibus cheio, um ônibus que vai estar lotado saindo de querência, no dia 6 de setembro e voltando no dia 8. Estima-se de que, de querência, nós vamos ter mais de 150 pessoas em Brasília, quer dizer, salvo aqueles que, porventura, estão a gente passando ou que ainda vão tomar a decisão de participar. E atendendo uma convocação do nosso presidente, que já pediu isso outras vezes, e nós, enquanto patriotas, o município de querência com certeza será bem representado e nós vamos fazer o possível para que tudo transcurra dentro de uma normalidade, que é isso que a gente espera, que todos que forem consigam voltar, da mesma forma que foram, com o espírito renovado, para realmente a gente continuar com essa vontade de que esse governo tenha continuidade para dias melhores para todo mundo.